gente vou mostrar pra vocês como é que se descobre fio de ouro na televisão muitas pessoas tiram os fios e sem perceber joga o fio de ouro fora aqui ó tá vendo aqui isso aqui ó tem em volta da bobina tá vendo aqui tem em volta do tubo a indução essas coisas né para não para não a indução você ligar a televisão de tubo ligado então é isso aqui ó que dá uma indução violenta aí como é que você descobre dentro daquilo ali ó e aí você você descobre o fio de ouro aqui ó o fio de ouro aqui ó como descobrir o fio de ouro ó e no mesmo tempo aproveita a fita isolante ó fita isolante de primeira cara ó o fio de ouro ó isso aqui é caro caro isso aqui rapaz você vai no lixão pela rua fora vai pro lixão da rua fora e começa a juntar começa a juntar fio de ouro ó começa a juntar é é a mão de fio ladrão a mão de fio lá e ai meu deus mostra um monte de fio aí ó olha lá o monte de fio lá lá tô juntando tudinho faz dia perguntando rapaz você fica dois anos juntando fio depois você faz uma carcaça lá no aqui ó ó o quando quando não espera der cargo você vai daqui aí vocês pregrem o fio aqui ó ó tá vendo aqui ó que você feita agora fica isolante ó no fim ó e vai passando aqui ó e ó e é para complementar minha renda tá doida em ganha é que as coisas é difícil pra mim aqui ó ó ó mas você vai fazer um carretel cara só que isolante né na coletura de fio tá percebido cara cara nem sabe que tem isso aqui tá e eu descobri eu descobri então aqui ó um monte de fio de ouro vocês vão vendo aqui né e vamos descobrir que é fio de ouro na televisão é um monte de fio de ouro e achei cara achei já tô rica meu Deus fiquei rico de ouro um cara de rondônia ficou rico descobrir fio de ouro em aparelha eletrônica E aí eu era o maior maior relaterador de resíduos do Brasil ver que embaixo tem um link aqui ó de tudo que eu tô falando tá o cara ficou rico é o bicho de ouro de aparelho eletroeletrônico não é com droga não cara tá O que é Bicho que é do arranha ser brincadeira E aí eu falo que eu sei tento aqui né tô aqui ó ó ó oi fio isso aqui ó passa despercebido ó ó que bonita né né além de tirar isso aqui aproveitei fita isolante e e e em cima da cacaça da velha aqui ó ó tá vendo aqui ó ó olha panela olha lá panela lá que vou sapecar daqui a pouquinho a lenha tá ali né rapaz você vai no lixão e vai no lixão e começa a juntar e começa a juntar fio de ouro mas não tá fio rapaz com a gente tá fio com o tempo que você tá com um montão aí aí só descascar você já sabe onde tá na região da televisão que tá né né a região televisão que tá e tchau e benço mano tchau e benço tá meu Deus tchau e benço tchau e benço tchau e benço tchau e benço tchau e benço